Essa é um barato, Caixa de Órgula, essa é incrível. Eu não sei o que o Lu, se não tinha na cabeça. Eu sei que você fez um ensaio com ele, que eu vi que é maravilhoso. O que ele tinha na cabeça de fazer essas canções, meu Deus do céu? Era um cara com a observação do cotidiano muito particular, muito sagaz. Hein? Ah, isso eu não sei. Lá eu sou mais enter, infelizmente. Caixa de Órgula. Tem coisas que às vezes tão fácil julgamos Que até nos achamos capaz de fazer Até num coqueiro Às vezes trepamos Depois não achamos por onde descer Um arranhãozinho Um carnaval Um simples prazer De uma noite de orgia Pudesse algum dia Causar tanto mal Matar um amor Que já tem tantos anos Criar um inferno Dentro do seu lar Fazendo o meu peito Fazendo o meu peito Uma caixa de ódio Como um coração Que não quer Perdoar Águera Um aviãoz Um aviãoz Um aviãoz Um aviãoz Oh aviãoz